Música Mano, eu achava que a BM era zica, velho, olha aí Mano, o carro tá como, velho? Outra pegada, cavalaria fodida, velho Isso é louco, velho Aumenta, aumenta o bagulho Música É mafiosa, é mafiosa Rapaziada, eu parei um segundo pra olhar os comentários da última foto Que eu tô com, mano, Panamera Carro top pra caralho, né, velho? E a galera falando, pô, tá gozando com o pau dos outros Primeiro, tamo viajando Tamo na Europa Não consigo mandar a Dona Améria pra cá Não consigo mandar o Gol Retido pra cá Não consigo mandar o Corolla pra cá Não consigo mandar a minha motoca pra cá Nem minha bicicleta Então, fico muito feliz De eu ter parceiros Graças a Deus no mundo Que deixam o carro com a gente, deixam a gente dar um Jets Tamo aqui de Hand Rover também Então, é difícil você até alugar um carro desses aqui, velho Possivelmente deve estar uns 500 euros o dia Multiplica isso Então, eu fico muito feliz de ter de graça esses carros Graças, entre aspas, né A galera tá junto com a gente Fico muito feliz Com muito pé no chão E gozando com o pau dos outros Se eu quiser ter uma Panamera dessa no Brasil Se eu Só esforçar um pouquinho Esse ano Se eu quiser comprar essa porra, eu compro Tá ligado? Graças a Deus não tô me achando Tô mandando a real pra vocês Então, não tô gozando com o pau de ninguém, velho Só tô curtindo num outro país, num outro mundo Não consigo mandar meu carro pra cá pra curtir E não vale a pena eu comprar uma Panamera aqui Sei lá, deve ter uns 100 mil euros aí Aqui Então, não consigo comprar a Panamera aqui Mas temos aí vários parceiros pelo mundo E vamos pro Japão, vamos pra China E se tiver alguém nas naves, mano Deixar com a gente Nós anda Não tem problema não Tamo junto Bora bugar essa Poco 2019 É nóis Meteu shape Competição Faculdade Tem vários compromissos Vários projetos E várias presenças VIP já, já confirmadas aí Então, tamo junto, galera Pé no chão Humildade sempre Só comentando aí, velho Tô gozando com o pau de ninguém Não puxa saco de ninguém pra tá aqui Não devo pra ninguém também Devo só pra galera que tá junto aí, mano Então é isso Treinozão rolando Só essa filosofia aí Mais ou menos Lembrando que não tô me achando, velho Longe disso Eu gaguejei, né, mano Pra falar Da Panameira Se eu quiser estar no Brasil É que às vezes a galera acha que eu me acho, né, mano Mas não Só um pobre louco mesmo, tá ligado Tenho vários planos Vários Mano, vários 2019 eu quero voar Então tudo que eu tenho hoje, mano Graças ao meu suor Eu gosto do meu trabalho Meu trabalho É o YouTube Meu trabalho é o meu Instagram Meu trabalho é o meu patrocínio Meu trabalho é o meu shape Meu trabalho é a minha formação acadêmica Tô me formando em nutrição também Então sou um moleque sonhador Sou um moleque tacuando atrás dos meus sonhos Dos meus objetivos Então não é um trabalho desonesto Então meu trabalho muitas vezes é mostrar o que eu tô fazendo Na verdade muitas vezes não É mostrar Meu canal no YouTube é isso Então às vezes a galera confunde, mano Muito isso Pô, o cara tá querendo ostentar na Europa Quer ostentar com a Z4 Não, é tudo conteúdo pro meu canal, velho Se eu sou um moleque sonhador Que tem a câmera na mão E grava só isso, fellas Só é simples isso Mas muitos dos comentários, mano É positivo porque a galera tá junto Alguns comentários negativos Eu percebi, mano São fake São pessoas que falham Não tem sonhos, não tem objetivos Não tem uma condição Muitas vezes não tem nem onde dormir Mas ao invés de sonhar Ao invés de acreditar Ao invés de correr atrás Eles desistem Desistem, velho E por isso querem que os outros desistem Mas eu não vou desistir, brother Olha onde eu cheguei Pra parar aqui Você ainda vai comentar muita veceira Nas minhas fotos Porque 2019 é Japão Marrocos China Obrigado, Deus Por dar a oportunidade Me dar energia positiva E me dar vocês que estão juntos Obrigado, fellas De coração, mano Obrigado, Deus